Olá a todas as pessoas que nos assistem, bem-vindos ao canal Gênero História. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Conversa com as Autoras e eu vou receber hoje a Rosemary Moreira, que é professora de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, lá no Paraná, em Guarapuava, a Unicentro. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Mariana. Obrigada, obrigada, Morgane. Obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre pesquisas que não é tão, não tem tantos espaços assim fora do mundo acadêmico para as mulheres, né, falar sobre as pesquisas que elas fazem. É esse livro, né, é o livro que foi publicado em 2017, mas ele é resultado da minha pesquisa de doutorado que eu fiz na UFSC, né, eu fazia, eu acho, eu ainda acho que faço parte do LEC. É, né, do curso de História da UFSC, com orientação da professora Cristina Scheib-Wolf, né, então eu fiz ali, são dois momentos diferentes, né, acho que até isso é importante falar, né, então eu defendo em 2011 e a publicação em 2017, porque tem uma coisa muito interessante com relação, que tem a ver com gênero, que tem a ver com a circulação da produção, uma coisa é a produção do conhecimento, muita outra é a circulação desse conhecimento, né, então é muito difícil, você sai, né, do doutorado, você precisa fazer concurso, você precisa retomar um pouco a vida familiar e mãe, etc, etc, fazer concurso, passar, entrar, então precisa baixar um pouco a poeira, né, e qualquer publicação, ela demora em média dois anos, depois de submetidas editoras, para sair. Então, assim, até tem um tempo, assim, longo, né, mas mesmo que já tenha, assim, da pesquisa em si passado nove anos, mesmo que a publicação tenha sido 2017, ainda é um texto, assim, super atual, é uma discussão extremamente importante, principalmente porque o 2011 e 2017 são dois Brasis completamente diferentes, né, 2011 nós estávamos já começando uma discussão séria sobre desmilitarizar as polícias e 2017 e hoje, né, o Paraná recente militarizou 200 escolas, né, aqui no Paraná, e a gente está falando de militarizar as escolas, né, então, eu acho bem importante esses dois momentos aí, e o livro tem a ver com isso também, né, não sei se já posso engatar para falar da importância dele, né, um dos motivos que eu acho que ele é super importante, então, primeiro porque essa discussão, a entrada de mulheres, o primeiro grupo de policiamento feminino é criado no Brasil, é de 1953, de São Paulo, e esta é a primeira pesquisa sobre isso, né, é uma pesquisa inédita, é, além disso, esse momento, a década de 50 até 64, né, com o golpe militar, é, 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 é um período de intenso debate no país, principalmente em São Paulo, em relação aos modelos de policiamento que deveria ser tomado, é, no país, então, havia uma discussão, no caso, por exemplo, de São Paulo, tinha mais ou menos seis, sete tipos de policiamento, eu não estou falando da polícia judiciária, eu estou falando da polícia ostensiva, tinha força pública, tinha guarda civil, tinha várias outras polícias, e, né, depois de 45 em diante, os anos 50 fica mais intenso, é, vai ter uma, um, um embate, se o policiamento ostensivo no Brasil deveria adotar ser somente militarizado, que era o caso da força pública, ou se a guarda civil, no caso de São Paulo, que era uma polícia ostensiva, preventiva, mas civil, né, se era esse modelo que deveria ser adotado, é, ou seja, eu estou discutindo, na verdade, um projeto que perdeu, né, porque perdeu, com o golpe militar, é, por 64, o modelo militarista das polícias, ele ganhou, né, ele venceu, é, e a criação, a invenção do policiamento feminino, ele está no cerne dessa questão, ele vem junto, justamente, é, dentro da guarda civil, em defesa de um policiamento de tipo civil, é claro, né, que vai ser criada a instituição, pertence para a guarda civil, enfim, tem uma série de desenrolar aí, mas é por isso que eu acho que é muito importante discutir esse momento no país, né, trazer pesquisas sobre esse momento, que é um momento em que não se tem ainda claro qual seria a opção tomada pelo país, né, mas que os debates vão ser bastante intensos. E eu acho importante também por causa disso, e também por causa, porque, é, mesmo na história das mulheres, é, esse período também existe um certo vácuo temporal, tá, é, a gente fala muito mais, né, década de 30, 40, é, fica, fica, e depois anos 60, 80, então sempre tem esse vácuo temporal. Em relação às histórias das polícias também, se discute muito na história, olha, a história das polícias da era Vargas, né, e também a história das polícias império, e também ditadura militar e as polícias. Esse período não, né, esse período que tá, que é um período bastante conturbado, né, na história nacional, quando não é, né, sempre é, sempre é, e eu gosto dele por conta disso. Além disso, é a perspectiva de gênero, né, é, é uma das primeiras pesquisas que vai trazer pra história, né, das polícias, a perspectiva de gênero. Então, é, é, porque a gente discuta um pouco, né, fica um pouco gueto, né, quem discute gênero fica, né, fica não, né, nós somos colocadas num outro lugar, em separado, mas dentro da história das polícias são pouquíssimas pesquisas que discutem gênero. Essa é uma delas, gênero, né, e mulheres aí, né, por isso que eu acho que é super, super importante por conta disso. Quer que eu fale como ele tá dividido? Sim, eu ia perguntar, porque eu acho que tu deu um panorama da importância dele, que era o que eu ia perguntar, acho que é interessante vocês saberem, né, a relevância que ele tem principalmente pra essa produção acadêmica, dentro da área da história, né, sobre o tema, mas também se você puder falar um pouco do conteúdo, então, porque geralmente isso também deixa as pessoas com gostinho, né, saber como é que ele tá estruturado, como que você trabalhou essa pesquisa. Tá, então veja só, é, veja, a temática é essa, né, é o processo de criação do chamado policiamento feminino, na verdade foi criada uma instituição, uma instituição chamada polícia feminina, tá, nesse momento, né, porque eu vou até 64, depois 64 é outro contexto, não vou falar sobre isso aqui, né, então essa é a minha temática. Agora, a minha problematização, que eu acho que é para além da história das mulheres, porque a minha preocupação principal no livro inteiro, na pesquisa toda, é como é que foi construído o corpo de uma mulher policial, por que isso, né, porque historicamente são duas categorias postas como antagônicas até, né, como separado, então, pra nós, a própria ideia de policial, ela se remete automaticamente ao masculino, a masculinidade, a homens, né, então, é, é, o que eu vou discutir é justamente isso ao longo de todo o texto que eu divido, né, em quatro capítulos, mas é, é tudo voltado pra isso, como é que se constrói esse corpo que vai ser denominado, né, vai ser inventado, né, como o corpo dessa mulher policial, né, então, por isso que eu divido isso em quatro capítulos, né, é, o primeiro, eu trato muito mais desse processo histórico, é, que é a criação da Polícia Feminina de São Paulo, que eu vou, eu discuto em termos de fontes, eu uso a legislação, eu uso o decreto, eu uso os memorandos inteiros da polícia, eu uso as diretrizes, né, do policiamento, que é pra pensar como que foi construído simbolicamente uma justificativa para, que partiu da instituição, né, partiu do Jânio Quadros, depois posso falar sobre isso, é, como é que foi construído, é, uma justificativa simbólica para poder juntar essas categorias, é, juntar discursivamente, né, essas categorias que até então estavam separadas, então, eu vou trazer toda a legislação, né, do período, usando o projeto de lei, né, e também, é, que é muito importante, a participação de grupo de mulheres, né, de São Paulo, advogados, uma psiquiatra, é, a Estélia Figueiredo Ferraz, a Ilda Macedo, é, Maria de Lourdes Pedroso, e outras mulheres que, é, deram coragem, né, uma sustentação discursiva para, para que, né, e o Jânio Quadros, né, no fim do seu governo, como governador, depois ele saiu para ser candidato a presidente da república, né, o restante da história a gente já sabe, é, e que ele defendia, né, o policiamento de tipo feminino, é, o policiamento do tipo civil, que era onde se encaixaria o policiamento dito feminino, na guarda civil, né, então, isso eu faço no primeiro capítulo, trabalhando com esse tipo de fonte. Na sequência, né, eu chamei de moças do interior a moças de azul, eram chamadas de moças de azul, porque o fardamento delas, né, era uma roupa azul, da cor da guarda civil, né, é, eu vou falar para além da legislação, para além do que eles estavam idealizando em termos discursivos, como vai ser, é, esse primeiro grupo, né, como é que vai ser a formação dessas mulheres, mulheres, primeiro, como vai ser os critérios, que mulheres eles querem, né, como é que vai ser a seleção, como é que vai ser as provas para elas entrarem, depois que entra, né, um número específico, como é que vai ser esse curso de formação, como é que você transforma, né, numa caserna, o corpo já discursivamente, dito feminino, né, num corpo feminino militar, isso em termos práticos, né, e aí eu vou trabalhar com várias fontes, boletim geral, vários memorandos, e uma coisa que eu achava, assim, fantástica, é, então tinha um memorando, memorando diretriz internas da polícia, que saía cada três, quatro dias, por conta do cabelo das mulheres, o que eles iam fazer com o cabelo das mulheres? Uma coisa é você idealizar, ter na legislação, a outra é concretamente, né, mulheres de carne e osso dentro da caserna treinando para ser policial, então é muito interessante ver isso com relação ao cabelo, com relação às unhas, porque a polícia, mesmo nesse caso, que não era, né, militar, militarizada, ela também, ela, a importância dos detalhes, né, na formação, né, da vestimenta, da postura, etc. Então, a cada três, quatro dias saiu memorando, dizendo, o cabelo tá, vamos pôr aqui, ah, não, o coque, ah, não deu certo, porque era muito grande, os cabelos ficavam, né, grandes, assim, enfim, então é esses detalhes do corpo dito feminino que vai ter, assim, é muito interessante perceber as dificuldades, não para as mulheres, mas para os homens, né, como é que eles conseguiriam encaixar naquilo que eles idealizaram, idealizavam como sendo feminino. Então, eu discuto isso lá no segundo capítulo, né, essas moças, que eles chamam moças do interior, que tem um discurso, né, porque elas são, elas não necessariamente são do interior, mas elas não são essas moças da cidade moderna, não, elas são um tipo específico de mulheres e que elas vão ser essas moças de azul. Bem, depois, que eu achei muito importante, além do que a legislação pensava que elas deveriam ser, como vai ser esse primeiro choque delas, né, internamente, também depois, já formadas, como policiais, como que vai ser, né, como é que elas vão trabalhar, né, como é que vai ser os primeiros anos, eu abordo os primeiros cinco anos só, do trabalho delas, né, nas ruas de São Paulo, né, eu chamei das policiais das ruas paulistanas, Anjo Azul ou Selvagem Fera, porque vai ter, desde a própria polícia, ou elas falaram, né, os relatórios, né, eu trabalhei como fonte com os relatórios policiais, né, os relatórios, os lugares que elas trabalhavam, o que elas atendiam, como elas atendiam, tanto de forma estatística, quanto de uma análise qualitativa, também, desses relatórios, né, o que vários jornais, também, periódicos, publicados sobre elas, né, que alguns vão chamar de, nossa, uma selvagem fera, né, no caso de uma policial que, segundo, né, o jornalista, estava arrastando um mendigo e era uma selvagem fera, né, então, a imagem delas oscilava, né, entre esse anjo de azul, fadas, né, eram chamadas de fadas e, ou, ou, por outro lado, né, de bestas e feras selvagens, quando minimamente elas faziam alguma ação que pudesse ser próxima daquilo que os homens policiais faziam de uma maneira comum, né, enfim, eu falo sobre isso, né, os olhares sobre as policiais, né, os olhares sobre elas e, é, falo pouco que elas sentem e pensam porque as fontes não me dão, né, toda, elas não me dão esse lugar aí. Eu também trabalhei com entrevistas, mas como é um período mais distante, são poucas, as poucas que estão vivas, né, eu consegui entrevistar algumas e que, claro, que deu trabalho com a percepção delas, né, sobre, né, o trabalho, né, como, como policial. Na verdade, a tese terminaria aqui, né, a Cristina pedia pra eu até parar de escrever, mas eu continuei, eu fiz um quarto capítulo, porque eu achei importante, que é um quarto capítulo, que eu saio de São Paulo, eu saio do Brasil e eu vou acompanhar as viagens que a comandante da polícia, a Ilda Macedo, que, aliás, ela ficou 19 anos comandando a polícia, essa polícia feminina, né, e ela vai empreender viagens pra Argentina, pros Estados Unidos, pra Inglaterra, eu vou falar sobre isso, eu tenho todos os relatórios das viagens, além de outra documentação também, né, da polícia da Inglaterra e dos Estados Unidos, que é importante porque não é só esse policiamento feminino no período, o policiamento na Argentina também foi criado em 47, no Uruguai, próximo também. Então, existe um certo investimento de alguns estados nacionais pra criar esse policiamento feminino. Agora, por que isso é importante pra nós? Porque, veja, nós não tínhamos, não temos, temos, mas é a Polícia Federal, em termos estaduais, nós já tínhamos essas polícias que são estaduais, e essas polícias estaduais entravam em contato com o Estado Civil, né, com os Estados Unidos, por exemplo, com a Inglaterra, por conta, e mandavam, aí o Damacedo ia fazer curso, etc, etc. Então, havia já uma internacionalização das polícias, bem antes da ditadura militar e até do plano Condor, né, mas já havia uma interligação das polícias aqui na América com os Estados Unidos e também com a Inglaterra, por via da polícia feminina, sabe? Então, eu achei isso fundamental pra trazer no capítulo que acabou saindo, né, é um quarto capítulo. Então, é isso que eu trato, a viagem dela pra Inglaterra, como era o policiamento da Inglaterra, faço uma comparação, né, entre Estados Unidos, Inglaterra e Argentina, o que que tem de proximidade na maneira da própria sociedade pensar essas instituições de polícia feminina e o que que tem de distanciamento, né, na Argentina, por exemplo, desde o início elas vão usar arma, é revólver. Aqui não, né, aqui só vão, as de São Paulo, o mesmo Paraná, só vão usar arma na década de 80 em diante. Então, elas vão ter usar bolsa, é calça-saia, elas precisam parecer, né, femininas, né? Enfim, é mais ou menos isso, eu sei que eu me estendi, mas você sabe que mesmo que tenha passado um tempo, a gente sempre é apaixonado pelas próprias pesquisas. Não, mas foi ótimo, eu acho que deixou as pessoas, assim, bem, contemplou bem a tua pesquisa, né, que eu acho que é importante pra deixar as pessoas atentas e saber o que tem pra também auxiliar nas pesquisas de quem tá procurando referências sobre esse tema. Então, acho que a ideia também é essa, né, a gente colocar na roda, digamos assim, essas pesquisas que o LEG tem desenvolvido, as pessoas do LEG tem desenvolvido, pra também as pessoas que estão procurando referência encontrarem, né, dentro do nosso laboratório essas pesquisas. Então, eu agradeço a tua participação, foi maravilhoso, conheço teu trabalho melhor, eu não conheço, nunca li, né, mas então também fiquei muito interessada. E a gente fica por aqui, pra quem tá assistindo, se quiser curtir o vídeo, curtir, assinar o canal pra receber as notificações nas próximas postagens, a gente convida vocês a assinarem. Então, um abraço e até a próxima!